É isso aí galera, vem com a gente curtir aqui a 11ª Bienal do Livro de Campos dos Goitacazes, de 2 a 9 de novembro. Confira aí o que você vai encontrar aqui. Vem com a gente! Olá caríssimos, eu sou o professor Cristiano e você está no canal conversando sobre educação ambiental. Hoje a gente está falando aqui da 11ª Bienal de Campos dos Goitacazes, que vai agora de 2 de novembro até dia 9 de novembro. E você que é daqui da nossa região está convidado e convidada para vir participar conosco. A gente faz parte da Associação de Autoras e Autores Campistas, que eu vou mostrar para vocês depois todos os livros aqui que já estão expostos. Vou mostrar para você também nesse vídeo já o momento que a gente está fazendo as arrumações aqui. E daqui a pouco, a partir das 3 horas da tarde, hoje no dia 2, é a abertura aqui da Bienal. E você deve trazer seus filhos, você mesmo, tem livros para todas as idades, tem muitos eventos. Hoje, só para você ter uma ideia, quem vai cantar aqui a partir de 8 horas da noite é Zélia Dunca. E eu vou deixar também aqui toda a programação aqui na descrição do vídeo. E você que não é da nossa região, quer adquirir o nosso livro, não tem problema. Tem lá na Amazon, tem... você pode falar com a gente aqui que a gente manda também para todo o Brasil. É um momento que a gente está precisando muito de cultura. É um momento que a gente precisa ler, se instruir. Isso faz parte para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso desenvolvimento social. No nosso caso aqui, no nosso desenvolvimento socioambiental, de educação ambiental, de comportamento. Como que a gente pode mudar as nossas ações. E eu já dei uma rodada por aqui, eu vou te mostrar. Tem muito livro legal, muito espetáculo. Eu vou mostrar para você agora a arrumação. E depois você vai ver também, no decorrer da Bienal, quando a gente vai mandar mais vídeos. Vamos fazer aqui, mostrando a programação para você. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E aí o que a gente pede? Você que ainda não é inscrito, que está chegando aqui agora no nosso canal. Se inscreva, compartilhe com outras pessoas. A gente tem um projeto Conto Contado. Eu conto os contos aqui do meu livro. Você vai achar aqui também no nosso canal. Então, é para a gente curtir bastante essa Bienal. É para a gente adquirir bastante cultura. É para a gente trazer as crianças, principalmente. Para fomentar nelas essa aptidão, essa coisa da leitura, do lúdico, do real. Isso é muito importante. Então, vem você, traga a sua família. E a partir de 3 horas da tarde, hoje, dia 2 de novembro, aqui em Campos dos Goitacazes. Está no estacionamento do Shopping Plaza, aqui em Guarulhos. É só você chegar para cá. Confira aqui a programação. Tenho certeza que você vai gostar. Agora, vamos dar um giro aqui pelo estande da Associação de Autores e Autores Campistas. E pelo todo o estande aqui da Bienal. Vem com a gente. Então, pessoal, como eu falei com vocês, a gente vai fazer agora uma passada aqui, né? Nos livros dos autores e das autoras daqui de Campos, né? Que você pode aí vir aqui e prestigiar. Então, olha só. Tem muito livro legal. Inclusive, o nosso também, né? Como eu falei, está aqui. Tem livro infantil, livro para adulto, livro juvenil. Olha que espetáculo que você pode vir conferir aqui na Bienal. Ainda vai chegar mais alguns livros, né? Como eu falei, a gente está aqui ainda na montagem do estande, que vai abrir a partir de 3 horas. Mas muita coisa legal para você, para os seus filhos, né? Com um precinho aí bem camarada. Olha aí. E aqui está o nosso livro também. Inclusive, você vai encontrar o nosso livro aqui na promoção, ó. Educação ambiental, né? Contos, micro-contos e desencontos. Hoje aqui na Bienal, um é 30 e dois por 50. Só que na Bienal você acha nesse preço aí. Tá certo? E agora, ó. Mais alguns outros. Também de autores e autoras aqui de Campos, da nossa associação. Tem certeza que você vai gostar bastante. Aí, né? Tem para todos os gostos. Vou mostrar ali do outro lado também. A gente está aqui, ó. Bem pertinho de onde vai ser o Café Literário. Aqui é o Café Literário, que eles estão acabando de montar. Então a gente está bem aqui pertinho. Né? E olha aqui, ó. Nosso estande. E tem também a coleção da Unsum, ó. Urural Pansudo, né? Que conta aqui a história do jacaré urural. O índiozinho. Ó, tem os bonecos também para vender. Inclusive, esses fantoches aqui do urural. Também estão aqui para ser vendidos. E olha aí, ó. Né? Bastante livro. Infantil. Livro de adulto. Que você vai gostar bastante. E olha, ainda vai ter o lançamento aqui da nossa amiga Silvia Paz. Vai lançar o livro Oculta Exuberância. Cemitérios como Museus. Né? Os cemitérios aqui da nossa região. Tem uma arte, né? Uma... É... Parece um museu mesmo. Então muito legal. E aí a Silvia Paz retratou isso. E você também confere aqui com a gente. Então tá aí, ó. Nosso estande. Estande, né? Aqui. Bem próximo da... Na chegada do Café Literário. Tá tudo sendo arrumadinho aqui, ó. Pra você conferir. Ainda. Aqui na Bienal. Décima primeira Bienal do livro. De Campos dos Goitacazes. E eu vou deixar a programação aqui. Pra você conferir. E vir pra cá. Fazer uma visita pra gente. Né? Vem cá visitar. Que eu tenho certeza. Que você vai gostar muito. Muita promoção. Muito livro bom. Muita cultura. Né? No momento que a gente precisa ler cada vez mais. Adquirir... É... É... Cultura. Adquirir mesmo... Um linguajar melhor. E eu tenho certeza. Que aqui vai ser uma fonte muito boa. Pra você e pra toda a sua família. Vem pra cá. Então, pessoal. Mostrar pra vocês aqui, né? Pra ficar com água na boca. E são várias editoras nacionais que estão presentes aqui com seus livros, né? Como eu falei também, os regionais. Olha esse espaço, pessoal. Que espaço bacana. É um espaço pra receber as crianças. Terá aqui muitas atividades, né? Pra... Voltado pras crianças. Isso é importante. Pra ir despertando a leitura. Né? Despertando o gosto pela leitura. Aprender a escrever. O escrever correto. O falar correto. O livro e a arte. Ela desperta isso, né? Então, tem aqui também o espaço infantil pra valorizar. Traga aí a sua escola. Traga os seus alunos. Traga os seus filhos. Né? Que tem essa atividade pras crianças. Mas também tem muita coisa legal aí. Pros adultos, né? Olha só. Você vai contar aqui como tá no estacionamento do shopping, né? Mas também tem banheiro químico. Arena cultural. Onde serão ministrados palestras. Rodas de conversa. Né? Tem o espaço infantil que a gente mostrou. Tem o café literário. Tem muita coisa bacana que você vai encontrar aqui. Tem as associações, né? Da região que tem os seus escritores. Aqui o estande da Paulinas. Até já comprei livro aqui também. E tem muito livro bacana aqui de meio ambiente. Depois a gente vai fazer um vídeo só aqui no estande também da editora Paulinas, né? Tem muita coisa bacana aí. Já estive conversando aqui com o pessoal. E a gente vai voltar ali. Tem também o estande, né? Da O Livro Verde. Que é a livraria mais antiga do Brasil. E é daqui de Campos dos Goitacazes. Ainda em atividade. 178 anos aí da livraria Livro Verde. Você também vai estar o pessoal da Livro Verde aqui. Vai poder conversar com eles também. Outro espaço aí voltado para as crianças. Então a arrumação está sendo feita aqui. Logo ali atrás eu vou mostrar para você a arena, né? Então está o pessoal para lá e para cá carregando coisa, arrumando coisa. Faz parte. Então você que nunca viu a arrumação, né? De uma Bienal já chega aqui, já naquele alvoroço com um monte de gente. Então você está tendo a oportunidade aí de viajar um pouquinho por dentro dos bastidores de antes da abertura da Bienal. Olha que legal, né? Aqui ó, a Arena Cultural. Também show. Hoje, pessoal, show de Zélia Duncan. Olha que espetáculo, né? Você ter a oportunidade de ter um show gratuito de uma artista famosa com música boa, de qualidade. Eu tenho certeza que você não vai perder. A partir de 20 horas, aqui o show de Zélia Duncan. Daqui a pouco também tem a abertura aqui da Bienal. Vai ser por aqui. Olha aí os bastidores. E já, já você pode vir aqui conferir também. Claro que a gente vai fazer outros vídeos aí mostrando. Quem quiser beber água tem também um filtro aí com água. Traga a sua caneca, traga a sua garrafinha, né? Para não precisar ficar aqui utilizando garrafa plástica, nem copo plástico. Você traz a sua garrafinha e já tem ali um processo aí ecologicamente correto. E olha só, tem o estande. Tem o estande do gabinete do prefeito, né? O prefeito também vai prestigiar aqui. Isso é importante, né? Essa parte cultural com apoio da prefeitura. Que serve de exemplo, né? Para todas as prefeituras que também apoiem e desenvolvam e promovam as Bienais do Livro, né? A parte cultural. Porque as pessoas precisam disso também, né? Inclusive, principalmente num momento como esse que a gente vive aqui no Brasil, né? De muita separação, de muita divisão. E a cultura, a música, a literatura, o teatro pode ser e é uma fonte de união, uma fonte de desenvolvimento cultural, social, como a gente já falou. E no nosso caso, realmente o desenvolvimento socioambiental, né? E você vive um outro mundo. Só a partir dos livros, da leitura, do teatro, da música, né? Você consegue viajar o mundo todo, tanto na parte de ilusão, como na parte realmente verídica, né? Você consegue viajar nas ondas das músicas, nas linhas dos livros, numa apresentação teatral. Então a cultura é muito importante, né? E até a parte religiosa também retratada aí nos livros, né? Então você fazer essa viagem, aqui no nosso caso, através dos livros, você pode nunca sair da sua cidade. Mas você pode viajar o mundo todo através do papel, através do seu computador, né? Com os e-books, através do seu celular. Você pode viajar e conhecer o mundo inteiro. E aí sair de uma angústia, de repente, né? A gente estava vendo aqui que tem muito livro de autoajuda. Tem muito livro também sobre algumas doenças. Mas tem muito livro também para te deixar para cima. Muita coisa boa, muita coisa, olha só. Relacionado ao seu desenvolvimento pessoal, ao seu conhecimento. E quando a gente lê, pessoal, a gente também está melhorando o nosso vocabulário, né? Está melhorando também a nossa forma de falar, de escrever. Olha, Isabel, nossa amiga escritora. Grande abraço, Isabel. Isabel é amicíssima, né? Também escritora, presente aqui na Bienal. E então é isso. Quando você lê e quando você escreve também, é um prazer muito grande. A gente está se afastando um pouco disso. Então, eventos como esse são necessários para cada vez mais estimular, desde as crianças aos adolescentes e até os adultos, principalmente, né? A voltar a ler, a se integrar, a se entregar a leitura. Isso é extremamente importante. Porque é nesse momento que a gente vai transitando entre o que é real e o irreal. Mas que dá um alívio para a gente, né? Que dá uma viajada, literalmente, por outros mundos, né? E isso é importante. Porque do momento que a gente sai um pouco da realidade, a gente consegue também voltar para a realidade mais feliz, mais alegre, mais contente. Então, é isso aí, pessoal. Vem aqui para a Bienal. Já, já, três horas a abertura e a gente está te esperando. E depois eu vou te mostrar muito mais. Quem não é inscrito ainda, se inscreva aqui no canal. Um grande abraço e saudações ambientais.